Música Jurista Russo Antônio da Concessão, ato cumpre, decisão tribunal. E a segunda foi na Leisnei, Tribunal Judicial, primeira instância, Dili Lihussi, Zuis Processo, decide e aplique a pena à prisão Tinan Lima, barguido Antônio da Concessão, no nezurista Sergio Dias Quintas Sateten, mas carguido, saio na Embaixador Timor-Leste de Indonésia, deve preciso cumprir decisão tribunal, também é marroto e a lei nha oenhanesan. Maka mantém decisão recorrida, que o senhor Antônio Concessão Calohane é culpado, não sai condenado, imagina tudo. Né, Estado de Indonésia, mos lafiaron na emane, também é mané, pratica aquele crime, e é nha raiz raza, depois representa nha raiz. A Uanoi, né, dar uma impossibilidade, a Uanoi, né, a Indonésia, belé, receita nha, belé, arugânia filha. É normal, se o inaudiangata, se ainda nem o que acontece, ao fim, o tribunal se já sai, mandado detenção imediata para tu caer nha, e depois a Rukabe, polícia, serviço de segurança estadunidense, vai cair nha, lori, mas é timor hodi cumprir nha pena, e a cadeia. Né, qualquer cidadão, lá os bahareba Antônio Concessão Calohane, né, qualquer cidadão, e tá caracata, lei nha, é marroto, la bela lei nha, a população kikede. Dur loloz, se ele não vai assumir cargo público, devia conceder, rodear todo o exemplo de agro, vai ter na comunidade. Não precisa, e tá ciranei, aquele área média, para, se ela tem que alo a turma, mas turlose, conceder, mais ciranei, para dar todo o exemplo de agro, vai ter na comunidade, cataxus, tisanei, vai marroto, lá os, vai a população kikede, e da nem, a caracata timor, cumprir o princípio de estado, de direito. Diretora Executiva de Sambia Teten, mas que decisão primeira instância, e a ONU, e BSI, a loron tonuluba, arguido, ou, nha defesa, contra a decisão, refere-lhe, rússi, ralo, recurso. Né, decisão, se é, cari, parte, se rassai, recurso. Se é, parte, se rassai, recurso, né, decisão, dentro de loron, sanulurising lima, ou 30 dias, sanulurising lima, né, tenki, asak consideraona, kata, ida, penefetifitina lima, mak transitun, gado, maibis, exasai, recurso, entang, te sedauk, belé, de hanyan, né, hetam penefetina lima, sedauk, né, sedauk, iha, desijão final, baidane, maibis, te evita, diakliu, atu belé, ita, dehangkatak, itane, enasau, nemestad, durodemokratiku, diakliu, itamos, ane, sambuat, tidak, kumprimos, asarek, kejitu, serseluk, para, ita, justisa, lau, laibah, lau, tenye, final, ok, ita, sinti, katak, emas, seluk, labele, troka, tenki, emane, nafate, hing, ok, prisão, laia, ni, absolva, ni, la pro, ok, danne, bela, agora, daun, se, nye, pena, efetetina, lima, decisão, primeira instancia, sané, tamba, babain, tribuna, recurso, decisão, tun, maine, si, han, tempo, tamba, ita, for, julgamento, ema, da, decidir, ema, da, labele, o, hing, lo, o, maiz, sa, salalai, ita, persija, berifika, haré, didiak, analisa, decisão, primeira instancia, condena, argüido, antónio, da, concessão, argüido, aplonario, dos santos, prisão, tinanhat, tamba, argüido, nem, ruane, comete, crime, participação, economia, no, negocio, tir, código penal, timor-leste, no, mosro, argüido, domingos, goveia, aplica, indenização, o, valor, João Carlos, domingos, berê, XMN.